What? É o som Vlad Oliver! Neste vídeo a gente termina a abordagem do Paul Newell Pelo uso de um modificador para as órbitas do olho Que deforma a pele quando o olho se movimenta Com isso a gente termina essa fase do projeto Vai vendo que um dia acaba Bem, nesse vídeo nós vamos finalizar o Rig do olho Vejam, nós já fizemos quase todos os ajustes Aqui dentro eu tenho o esqueminha de attribute holder Para dilatar a minha pupila E o próximo passo seria o seguinte É para completar os tópicos do vídeo do Paul Newell Que coloca, vou dar um W aqui Coloca um helper aqui dentro do olho Da região da órbita do olho Para que a gente possa fazer Conforme a gente rode o olho Conforme a gente movimente o olho Você tenha uma movimentação desta parte da órbita Veja, no caso da nossa bonequinha Isso não é muito útil Uma vez que ela foi desenhada sem a parte da pálpebra aqui Ok? Mas de qualquer forma Nós vamos mostrar como funciona Porque é interessante o processo Ok? Bem, vamos lá O que a gente pode fazer É ir no menu de force E dar um geometric deformable Geometric deformable E dar um FFD cylinder Ok? Vejam Eu vou colocar bem próximo do olho Esse cilindro aqui Ok? E vou trazê-lo para frente aqui Muito bem Qual o próximo passo? Se eu venho aqui no meu modify Eu posso diminuir O objeto aqui De forma a Colocá-lo próximo aqui Ok? Algumas coisas que podem ser feitas Como Por exemplo Eu dar um align H E esse align Ser dado pelo círculo 5 Se eu não me engano Que é o olho Ok? É isso mesmo Muito bem Como vocês já perceberam Eu não nomeei nada na nossa bonequinha E muita gente está reclamando disso comigo Eu vou ter um momento que eu vou fazer A coisa com um pouquinho mais de critério Ok? No momento O importante é a gente Simplesmente fazer certas coisas aqui Vamos ver Qual é que é o procedimento? O procedimento é o seguinte Eu posso linkar Veja Eu linkaria esse objeto Link H No point 1 Ok? O que acontece com isso? Isso acontece O seguinte Se eu venho aqui Veja O objeto Se move junto Com o meu olho Ok? E Este é o truque Se eu venho aqui agora Clico No meu modificador skin Eu venho aqui E dou Bind to space warp E ele vai perguntar Para quem é esse bind to space warp E eu coloco No meu olho Ok? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que deve acontecer pelo menos? Ok? É Eu deveria ter Vou repetir a coisa Porque eu acho que eu não fiz direito Bind to space warp É Eu precisaria ter uma linha Essa linha vai No H Vamos FFD Ok Bind Muito bem Aha! Agora consegui Ou seja Eu tenho meu modificador bind Sobre O meu skin E o que acontece? Vamos ver Mais de perto O que deve acontecer é Conforme eu movo Vejam Não acontece muita coisa Por que? Porque não há uma setagem Muito bem definida aqui Eu posso aumentar a tensão Vejam o que acontece com o olho Ou posso aumentar a continuidade Aqui De forma que Ao fazer A minha movimentação Vejam Eu tenho Um Uma ligeira conexão aqui Uma deflexão É a palavra correta Do movimento do olho Em relação a órbita Ok? Vejam De novo Eu vou clicar aqui É possível a gente fazer uma série de ajustes Eu não pretendo fazer essa série de ajustes Vejam Vou diminuir a tensão aqui Apenas para a gente reparar O que está acontecendo Vejam Isso faz com que O olho possa Tem algum tipo de ajuste Com relação a órbita Quando a gente movimenta Vejam Eu fiz alguns testes E o Paul Neal Ele movimenta algumas coisas Ele traz para frente um pouco o eixo É Modifica um pouco Modifica um pouco A quantidade de De valores De valores Aqui Vejam Ele vem como default Com esses valores Aqui Mas você pode aumentar Por exemplo A quantidade É Diminuir O número de Radiais Ou seja Eu só estou Mostrando para vocês Que Todas essas alterações Elas fazem Grandes Diferenças Aqui Vejam O O Modificador Já está Mexendo Bastante Na parte interna Do olho Aqui Como vocês podem ver Vejam É interessante Mas eu confesso A vocês Que eu não pretendo Chegar nesse nível De requinte Porque A nossa bonequinha Ela Como bonequinha Ela não precisaria Ter esse tipo De flexibilidade Nas junções Ok? Em todo caso Acho importante Mostrar para vocês Primeiro porque O Paul Neely Ele Aborda Esse assunto E Segundo porque É uma técnica Interessante Para quem quer Desenvolver Uma personagem De desenho animado Ok? Por enquanto É isso aí Agora nós vamos Atacar com tudo O cat E nos vemos no próximo vídeo Isso é um treinamento Seu uso faz beicinho Beicinho no olho é brincadeira Se você gostou Não esquece da gente A gente precisa da sua participação Para continuar por aqui Ensino gratuito de tecnologia Eu abraço essa causa Abraço você também Tchau 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 Tchau